E Kizzi, como é que foi essa vivência, além do desfile que tá no YouTube pra todo mundo ver, aquilo que a gente pode enxergar, como é que foi no barracão, como é que foi na quadra, na comunidade? Foste bem recebida, te sentiu bem? Muito bem recebida, por toda a comunidade, assim, da Imperatis Leopoldinense. Eles foram muito acolhedores, com uma pessoa que eles nem conheciam, né? Que chegou muito próximo do desfile. Eles não conhecem nem o posto, né, de estandarte? Nem o posto, nem o posto. E, na verdade, me delegaram uma responsabilidade, porque eu vinha logo atrás da Comissão de Frente, né? E que é um local ali, é um espaço que, hoje em dia, é Comissão de Frente, e logo atrás já vem Mestral e Porta Bandeira, né? Então, eles colocaram naquele primeiro ano a Comissão de Frente, eu vim, colocaram uma ala, se eu não me engano, foi a ala de Baianas, e logo atrás veio o casal de Mestral e Porta Bandeira. Mas a minha chegada no Setor 1 foi um turbilhão de emoções. Primeiro porque, assim, eu entrei no Setor 1 e, à medida que eu fui apresentando o estandarte para aquelas arquibancadas, eu ouvia as pessoas gritar o meu nome, e é muita gente. Sabe quando tu olha e tu não enxerga ninguém, tu só ouve as pessoas falarem o teu nome? Meu Deus, as pessoas sabem o meu nome, as pessoas sabem quem eu sou, quem eu sou. E a gente sabe que, antigamente, agora nem tanto, mas o Setor 1 sempre foi um celeiro de gaúchos, né? Muito. E as pessoas gritavam muito, eu sou gaúcha, eu sou gaúcho. E aquilo me deixou extremamente emocionada, eu já entrei muito emocionada na avenida. Quando eu viro para a imprensa, a primeira pessoa que eu vi hoje é o Claudio Brito, o Claudio Brito, muito emocionado. Eu já entrei chorando, assim, eu já entrei muito emocionada. Mas foi um desfile fantástico, assim, foi um desfile muito bonito, foi a minha estreia na Sapucaí, né? Quais foram os três anos lá? 2010, 11 e 12. 10, 11 e 12, poxa vida. Uma trajetória importante. Então, eu considero um dos pontos altos da minha história quanto carnaval, assim, essa história com a Imperatriz. Então, eu já entrei um dos pontos altos da minha história.